Amigos, hoje vamos contar a história em detalhes de Dimitri Pai. Música Nascido em 29 de março de 1987 Em Saint-Pierre, Ilha Reunião, uma cidade portuária francesa No oceano Índico, perto de Mandagascar e da África do Sul Pai começou seu futebol na Ilha Francesa da Reunião Em um clube local chamado Saint-Philippe, aos 8 anos de idade Ainda jovem no clube, os treinadores o descreveram como um garoto que se destacou entre seus companheiros Após 3 anos de formação avançada, Pai mudou-se para um dos melhores clubes da ilha O chamado Saint-Pierre O objetivo de chegar a esse clube era ter oportunidades de ir para a França Que era o sonho de todo futebolista local Na época, o clube de futebol Saint-Pierre Era conhecido pela parceria com o clube profissional francês O Le Havre, na França continental Depois de apenas um ano no clube, seu sonho de ir para a França se tornou realidade Enquanto estava em Le Havre, Pai suportou 4 anos tumultuados para se acostumar no clube e no ambiente No período em que esteve no clube, foi acusado pela direção de ter um caráter difícil E de demonstrar falta de motivação nas atividades e nos jogos As acusações acabaram por levar sua expulsão do clube em 2003 O que significou o início de problemas e nenhuma esperança de futebol para o pobre rapaz Após sua saída do clube, Pai não tinha oportunidade nas universidades E no futebol significava sobreviver a todo custo Mas como sobreviver sem clube? Precisando se manter em um lugar diferente, Pai começou sua busca incessante por uma vaga de trabalho Não demorou muito para que o francês conseguisse o emprego em uma loja de roupas Enquanto vendia roupas, poucos sabiam que 5 anos depois o desconhecido Pai faria sua estreia internacionalmente Defendendo as cores de seu país Enquanto lutava pelo pão de cada dia nas lojas de roupa Pai conseguiu economizar dinheiro para financiar seu retorno à sua amada Ilha Reunião Dessa vez o futebol estava totalmente fora de sua mente Sua decisão de abandonar o futebol foi um choque para amigos e familiares Apesar dele ter sido o melhor jogador de seu antigo clube Depois de muito convencimento de todos, Pai finalmente no ano de 2003 Deu ao futebol uma última chance Recomeçando sua carreira e aprendendo com seu passado Assim ele foi aceito por um clube local chamado XS1 As coisas mudaram para ele dessa vez Quando todos viram um novo pai Possuindo uma determinação incansável para realizar seu sonho Dessa vez as suas ambições não eram apenas uma fantasia passageira Milagrosamente, Dimitri passou apenas um ano e meio no XS1 Jogando pela reunião Premier League No ano de 2004, com 18 anos de idade Ele foi contratado pelo Nantes e atuou no time B em seus primeiros meses No ano seguinte, de 2005, ele subiu para o elenco principal Onde disputou 36 partidas e marcou 5 golos Em 2007, o francês se transferiu para o Saint-Etigné O motivo da transferência para o clube verde era em busca de maiores oportunidades de jogar Concordando com o contrato de 4 anos Assim compensando seu clube anterior em 4 milhões de euros Apesar de não marcar gols na primeira temporada A segunda temporada, em 2008 foi um pouco diferente O francês jogou 30 partidas e marcou 4 gols E deu 6 assistências Na temporada 2009 e 2010 Participou de 35 partidas na Liga Francesa Com 2 gols e 6 assistências Na temporada 2010 e 2011, Paier foi muito importante Sendo um artilheiro da equipe com 13 gols Vale lembrar que nesse período o atleta foi afastado por indisciplina pelo clube Após o fim da temporada, no dia 28 de junho de 2011, Paier se transferiu para o atual campeão da temporada anterior O Lille Por 9 milhões de euros Chegou a peso de ouro, uma contratação batalada Marcou seu primeiro gol pela equipe na vitória de 3 a 1 sobre o Alcacer Paier estreou na Champions League na derrota de 1 a 0 em casa contra a Internacional Entrando aos 62 minutos de partida Terminou a temporada com 6 gols e 6 assistências Além de 23 jogos de 38 pela Liga Francesa Na sua segunda temporada pelo clube foi reconhecido por inúmeras assistências e 12 gols marcados Nessa temporada 2013, ele foi escolhido para integrar a seleção do campeonato francês Devido suas boas atuações No dia 27 de junho de 2013, Paier mudou-se para o Olympique de Marcelo Por 11 milhões de euros Em sua estreia, no dia 11 de agosto de 2013, marcou 2 gols Assim encantando os torcedores Em sua segunda temporada pelo clube, Paier foi o segundo jogador no futebol europeu Com mais passes, chaves e profundidade apenas atrás de Messi Ele mudou de posição nas mãos do treinador Marcelo Biels, da ponta para o meio campo Centralizando e criando jogadas Tal modificação gerou 17 assistências na temporada 14 e 15 Assim ele chegou à seleção francesa, tamanho o impacto de seu nível de atuação pelo clube Como estava em evidência pelas ótimas atuações, respeitou o interesse do clube inglês Western Que conseguiu contratá-lo No dia 26 de junho de 2015, ele foi anunciado pelo clube inglês Assim assinando um contrato de 5 anos com o time Londrino O valor da transação foi algo em torno de 10 milhões de libras Ele fez sua estreia na Premier League contra o Arsenal Ajudando a equipe com assistência na vitória por 2 a 0 Paier viveu seu auge e carimbou presença entre os melhores jogadores da Premier League Na temporada 15 e 16 Que teve o Leicester como campeão e o Tottenham como vice Além disso, pela seleção francesa também teve desempenho de destaque na Euro 2016 Ao lado de Crisma Também esteve na lista dos melhores jogadores do torneio Paier e seus companheiros foram vice-campeões Perdendo a final para Portugal de CR7, Nani e Quaresma como destaque No dia 12 de janeiro de 2017, Paier informou que desejava deixar o Western Mas o clube não estava disposto a abrir mão do seu melhor jogador E tentaram fazê-lo mudar de ideia Algo que não funcionou Ele não figurou na partida do dia 14 Apesar de nenhuma lesão aparente O clube preferia que o jogador se desculpasse pela sua atitude Do que vender seu principal jogador na temporada O qual vinha sendo o maior criador de chances de gol na competição Duas semanas depois, o Western aceitou a proposta de 25 milhões de euros Por Paier, do seu antigo clube, o Olympique Ele estreou pela segunda vez no clube francês na partida contra o Lyon Pela Copa da França, no qual seu time acabaria vencendo por 2 a 1 Paier marcou seu primeiro gol desde sua volta ao clube francês no dia 8 de fevereiro Contra o Ganga, na vitória de 2 a 0 Ele também foi importante nas duas partidas da semifinal da Liga Europa 2017 e 2018 Ajudando o Olympique a vencer o Red Bull Salzburg no placar agregado de 3 a 2 Na final da Liga Europa, Paier lesionou-se aos 31 minutos do primeiro tempo Acabando com as chances de ir à Copa do Mundo da Rússia 2018 Seu time perdeu por 3 a 0 para o Atlético de Madrid aquela final No dia 10 de agosto de 2018, Paier marcou os dois primeiros gols da temporada Na goleada de 4 a 0 sobre o Toulouse, no qual o seu segundo gol foi numa cobrança de pênalti Marcado pelo hábito de vídeo, o VAR Sendo a primeira vez que a tecnologia foi usada no futebol francês Sua maior regularidade no clube foi na temporada 21 e 22, quando anotou 16 gols E deu 13 assistências sobre o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli Em 10 de fevereiro de 2023, Paier ficou entre os três finalistas do prêmio Puska 2023 Anunciado pela FIFA, com esse gol marcado Em sua reta final de temporada pelo Olympique, Paier se envolveu em uma polêmica Após acertar um tapa no auxiliar do Lens Na 34ª rodada do campeonato francês 2022-2023 Paier foi suspenso por três jogos, a decisão foi contestada pela equipe de Marseille Todavia foi mantida pela Federação Francesa de Futebol O jogador cumpriu dois jogos pela Liga Francesa, os últimos da temporada E esperaria até o começo da temporada seguinte para cumprir a última partida por agressão Todavia o jogador não permaneceria mais na equipe francesa E veio a cumprir esse jogo de suspensão na próxima equipe, o Vasco Dagan Mas antes, Paier acumulou no clube francês 326 partidas e marcando 78 gols E deu 95 assistências No dia 21 de julho de 2023, Paier anunciou o fim do ciclo no Olympique Para a tristeza de muitos torcedores Assim, Paier ficou livre do mercado, recebeu propostas da Arábia Saudita E das equipes de menor expressão da França Mas recusou em respeito ao Olympique No dia 15 de agosto de 2023, veio a notícia que abalou o futebol brasileiro De maneira positiva As contas oficiais do Vasco da Gama anunciaram a chegada do jogador no Rio de Janeiro Ainda que o desembarque estivesse marcado para 5 horas da manhã Milhares de torcedores vascaínos lotaram o aeroporto Galeão Para recepcionar o novo camisa 10 A mobilização e a recepção foi amplamente divulgada nas redes sociais Por meio de uma hashtag Aero Paier Incentivada pelo clube Carioca Um dia após sua chegada, após realizar os exames médicos O jogador assinou oficialmente com a equipe Cruz Maltina por dois anos Em sua chegada no Rio de Janeiro, o jogador falou que queria um desafio Tão empolgante quanto o Olympique de Macé As pessoas que me conhecem sabem que dinheiro não é minha prioridade Há muito tempo É claro que eu acho bom ter dinheiro Mas eu escolhi o Vasco pelo amor ao futebol E não por dinheiro Assim terminamos a história de Paier Um jogador que não conseguiu nenhum título importante por clubes na Europa Mas ganhou o principal, o carinho e o respeito de milhares de torcedores pelo mundo Isso sim é algo relevante É uma vitória do futebol brasileiro tê-lo no país Especialmente dos vascaínos Espero que tenham gostado Não esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se no canal para os próximos capítulos Dessa e de outras histórias do futebol Obrigado amigos e até mais